A necessidade de ajudar financeiramente a família tem levado muitos estudantes brasileiros a abandonar os estudos. A evasão escolar também aumentou nos últimos anos por causa da pandemia. Rubens estava no primeiro ano do ensino médio quando parou de estudar em 2020. As aulas haviam sido suspensas por causa da pandemia. Ele tinha 19 anos e começou a trabalhar em um supermercado de Belo Horizonte. Eu tive que optar ou estudar ou trabalhar. Aí eu tive que optar em trabalhar. Eu tive que ajudar a fazer compra, pagar conta de luz, de água, internet, tudo mais. Segundo uma pesquisa do SESI do Senai, 85% dos brasileiros com mais de 16 anos estão fora da escola. A maioria alega que abandonou os estudos por causa da necessidade de ajudar financeiramente a família. 12% disseram que precisam conseguir o próprio dinheiro ou autonomia. 11% não têm interesse em continuar estudando. Já 38% interromperam o processo de aprendizagem por terem alcançado a escolaridade que desejavam. Essa evasão do ensino médio afeta bastante jovens vulneráveis do sexo masculino e tem uma cor negra, preta ou parda. A escola falhou em mantê-los lá dentro. O levantamento destaca ainda que a região sul concentra a maior parte da população fora da escola, 89%. Em seguida aparece o sudeste com 86%. O menor índice foi registrado no nordeste, onde 82% dos adolescentes maiores de 16 anos não estão matriculados. Quando você vai para a região nordeste, você vê essa taxa de repetência e a taxa de distorção é muito alta. De forma nenhuma, está mostrando que existe mais evasão no sul. Está apenas dizendo o seguinte, pessoas de 16 anos ou mais que ainda estão estudando. Então, na realidade, quando você olha para o nordeste, você vê muitas pessoas que ainda têm 16 anos e ainda estão no fundamental. Na hora de avaliar a educação pública do país, 30% dos entrevistados disseram que o serviço é ótimo ou bom. Para 44% é regular. 23% consideram que é ruim ou péssimo. Há três anos longe da escola, Rubens pensa em voltar. Mas, segundo ele, falta tempo. A gente precisa ter estudo, né? Toda vez que a gente tem estudo, para ter um mercado de trabalho, existe mais isso agora, né? A gente tem que correr atrás. E, para mim, atrapalhou bastante.